frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais Valdo Cruz esconder a gente não consegue mais esconder, vamos voltar aqui de novo fala aí o Passapano Lima um governo frágil cercado por conflitos que a gente já não consegue mais Valdo Cruz esconder esconder não consegue mais esconder não consegue mais esconder, não consegue mais esconder o que? aí nós temos esse vídeo aqui que nós vamos tentar botar o vídeo e analisar o que está sendo falado, mostrando o que a grande mídia está falando e os ataques do bandido sobre a grande mídia, olha só isso aqui eu agradecer a presença de todos os veículos de imprensa que aqui estão agradecer a todos os deputados muitos claro que não puderam vir porque tem outras agendas, mas nós estamos aqui falando em nome da liderança da oposição e da liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados o Estadão veículo renomado de imprensa já pelo terceiro dia consecutivo denunciou e tem denunciado a existência de uma milícia digital do PT que ao que tudo nos indica deputada Bia, líder da minoria acaba de chegar também ao que tudo nos indica pelo que a própria imprensa tem divulgado o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta essa estrutura conta com financiamento público essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem dois objetivos dos objetivos atacar e descredibilizar não só a oposição mas qualquer cidadão que faz críticas à atuação do governo e também segundo a matéria do próprio Estadão o segundo objetivo dessa estrutura é atacar a todos vocês profissionais da imprensa então eu quero relembrar aqui alguns fatos durante a campanha presidencial passada o deputado Janones segundo a própria imprensa assume em seu livro que se utilizava de influenciadores para propagação de mentiras é importante que a gente faça essa premissa porque essa estrutura criada na campanha presidencial ela ainda existe e tem sido utilizada pela secretaria de comunicação criada pelo ministro Paulo Pimenta para esses objetivos que eu comentei com vocês mais do que isso a própria imprensa noticiou que existiu uma campanha aliás uma agência que foi oculta da prestação de contas do Lula na campanha presidencial essa agência é a Polo Marketing Digital e vocês logo vão entender o motivo pelo qual eu cito essa matéria a Polo Marketing Digital ela está dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores com um contrato mensal e é quem coordena os grupos de WhatsApp do Partido dos Trabalhadores que são utilizados para divulgação de fake news e quero lembrar o terceiro fato que nós da oposição há alguns meses atrás já denunciamos que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto estava sendo utilizada e aparelhada para a perseguição de deputados da oposição nós denunciamos e vocês profissionais da imprensa repercutiram agora como que se dá essa estrutura dentro da Secretaria de Comunicação foi criada a Secretaria de Políticas Digitais dentro da Secretaria de Políticas Digitais que é uma estrutura dentro da Secretaria de Comunicação nós temos o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão acho que nem George Orwell imaginava que seria possível isso um Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e também um Departamento de Direitos na Rede e Educação Mediática essa estrutura tem sido utilizada para monitorar as redes sociais de qualquer cidadão do nosso país em especial aqueles que fazem críticas à atuação do governo nós tivemos também a denúncia feita pelo ex-parlamentar Jean Wyllys de que o senhor Paulo Pimenta aparelhou a Secretaria de Comunicação para perseguição dele próprio ex-deputado Jean Wyllys da esquerda denunciando o próprio ministro Paulo Pimenta nós temos também aqui uma ex-colaboradora da própria esquerda senhora Michele Prado que permitia a existência de um gabinete do ódio segundo ela encabeçado pela primeira-dama a senhora Janja e nós temos agora também o financiamento público de que maneira se dá o financiamento dessa estrutura que foi criada deputada Bia para repito perseguição da oposição perseguição de cidadãos críticos ao governo e ataques à imprensa e repito aqui porque isso foi dito pelo próprio Estadão nós temos a matéria que foi fortemente veiculada pela imprensa de que aquela mega licitação feita pela Secretaria de Comunicação quem ganhou foram as agências amigas do PT e dentro desse edital da mega licitação nós temos aqui e eu posso disponibilizar isso para cada um de vocês todos os tópicos que estão incluídos dentro dessa licitação dentre eles ferramentas de software para análise e uso de inteligência artificial que é uma de mais de 20 dimensões ao governo nós temos expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação do governo e hoje nós temos a matéria do Estadão que narra os grupos de WhatsApp que são utilizados desde a campanha para a divulgação dessas mensagens falaciosas de ataques à imprensa e aos parlamentares da oposição nós temos aqui também a utilização de influenciadores o Estadão na data de ontem narrou que o senhor Tiago dos Reis um dos principais influenciadores da esquerda ele tem uma visualização talvez seja maior do que qualquer canal hoje uma das maiores visualizações tem tido lucros mensais de mais de 500 mil reais e isso ao que tudo nos mostra é fruto das reuniões diárias que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto tem feito com agências de publicidade aquela agência Polo que foi oculta da prestação de contas do PT e essas reuniões diárias acontecem justamente para tentar manipular o debate público perseguir oposição e atacar a imprensa portanto nós temos poupudas verbas públicas dentro dessa mega licitação e as ferramentas que são utilizadas para monitoramento das redes só essas ferramentas utilização de software para inteligência artificial somam 71 milhões de reais para monitorar o que estão sendo colocados nas redes sociais e tentar manipular a opinião pública então nós temos aqui um organograma de como se dá essa milícia digital do Partido dos Trabalhadores nós temos aqui o senhor Paulo Pimenta foi quem criou essa estrutura e é o que tudo nos indica é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores nós temos aqui três braços o Partido dos Trabalhadores os influenciadores dentre eles o senhor Tiago dos Reis e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto dentro da estrutura do PT repito que tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que saiu publicado no Estadão nos últimos três dias e aquilo que a própria imprensa tem divulgado nos últimos meses então debaixo da estrutura do Partido dos Trabalhadores nós temos Paulo Okamoto do Instituto Lula nós temos a Clarice Charrel dona da Polo Marketing que é aquela agência que foi oculta da prestação de contas da campanha presidencial e nós temos o Juan Pessoa que hoje está como superintendente presidente da EBC segundo o que narra o Estadão Clarice da agência Polo e Juan Pessoa da EBC são as duas pessoas que coordenam esses grupos de WhatsApp que são utilizados para a divulgação de mensagens falsas para a divulgação de ataques à imprensa e ataques aos cidadãos que criticam o governo Juan Pessoa repito que está nomeado como presidente da EBC Paulo Okamoto do Instituto Lula e Clarice que é a proprietária da Polo que tem um contrato mensal com o Partido dos Trabalhadores que realizam reuniões diárias com essas com esses influenciadores na tentativa de manipular a opinião pública nós temos a própria participação dos influenciadores não é novidade alguma que a própria primeira-dama tem se reunido com influenciadores desde o início do governo e o próprio Estadão narra a participação especial do Tiago dos Reis que tem lucrado mais de 500 mil reais com as fake news por ele divulgadas e aqui a título de exemplo eu trago algumas das notícias vamos parar um pouco aqui para a gente mostrar umas coisas para vocês por exemplo vamos entender aqui o que nós teríamos que colocar aqui no caso vamos entender isso aqui se nós olharmos aqui ele fala eu venho falando para vocês já tem muito tempo e eu sou o único que venho falando isso para vocês há muito tempo que o sistema é esse aqui a manipulação eu sempre falei para vocês que o maior problema do Brasil é a manipulação vocês não acreditam porque vocês acreditam naquilo que vocês escutam que todo mundo fala mas se vocês começarem a abrir a sua mente porra vou abrir a minha mente vou ouvir o que esse cara está falando e vocês começarem a entender o que eu falo vocês entenderiam que houve um sistema de manipulação e aqui ele mostra só que ele esqueceu de agregar um ponto deixa eu botar a câmera um pouquinho para cá para você olhar a minha carona aqui botar um pouquinho mais para cá para você assim eu acho que você não entendeu então aqui ele esqueceu de botar um ponto ele botou aqui ele botou o sistema você tem aqui no caso o PT você tem o Pimenta você tem os influenciadores você tem o Pimenta aqui que seria no caso eles estão fazendo ele é o dono daquela mídia social e tudo isso e eu agregaria aqui pessoal aqui quem? a Globo a Globo está por trás disso aqui tudo também porque a Globo também é comprada pelo sistema para propagar mentira então então ainda que a Globo oficialmente não está dentro desse inquérito aqui dessa aqui certamente a Globo com Daniela Lima esse bando de lixo que se dizem jornalistas também estão aqui por dentro porque eles agora também recebem dinheiro e recebem muito dinheiro então o que ele está mostrando aqui eu venho mostrando nesses últimos dias é que agora o que a própria Daniela Lima disse não conseguimos mais não conseguimos mais esconder é toda a narrativa mentirosa manipulação que foi feita durante toda a eleição e continua sendo feita agora 500 mil por mês imagina eu falo para vocês e as pessoas não entendem quando um canal de direita pede um real todo mundo tem seri no bolso quando um canal de esquerda faz 500 mil por mês aí você pergunta por que um canal de esquerda faz 500 mil por mês e o canal de direita não consegue nem sobreviver o canal de direita os caras tem que trabalhar dois trabalhos e fazer vídeo aí você começa a entender porque a esquerda está lá na frente porque a esquerda ela entende que o sistema de manipulação é o que vai dar a vitória a eles é manipulação é você pegar vários influenciadores você paga aos influenciadores a esquerda o povo da esquerda ajuda também os influenciadores então entra dinheiro de todos os lados e eles vão propagar a mentira e vão propagando que Bolsonaro é genocida e todo mundo fala cara se você vê as mentiras que são contadas pela direita e eu sempre falo pra vocês que tem um petista desses doente num grupo de whatsapp que eu participo e ele sempre fala essas mentiras assim que você para assim e fala mano você tem 6 anos de idade como é que você me fala uma merda dessa como é que você fala uma mentira dessa você é um cara mentiroso mas eles falam coisas que cara como é que como é que essa pessoa acredita nisso mas é porque é um sistema de manipulação é o gabinete do ódio é aquilo que tinha sido falado que nós fazíamos e aquela coisa pessoal eu pessoalmente não conheço nenhum youtuber nunca tive em contato pessoal com nenhum youtuber faço vídeo às vezes com alguns youtubers que cara que a gente bate um papo às vezes mas eu nunca tive presencial com nenhum youtuber que eu conheço nunca ninguém falou pra mim olha fale sobre isso fale sobre aquilo nunca na minha vida então o que acontece tudo o que eles culpavam nós eram eles que faziam e nós estamos falando de 100 mil pessoas cara essa quadrilha organizada são 100 mil pessoas 100 mil pessoas você imagina 100 mil pessoas você vê se cada uma pessoa ela consegue manipular 10 olha isso são 10 vezes 100 mil e essas 10 manipulam mais umas 5 então cara olha o número que eles conseguem manipular e aqui começa a ficar mais complicado ainda olha só isso aqui olha as mentiras né vamos ver as mentiras absurdas amando de bolsonaro pablo marçal manda matar lula ipf vai pra cima de terroristas fake news pablo marçal manda matar lula olha o nível olha o nível das coisas cadê o alixande morais ele tava querendo caçar as fake news você tá dormindo alixande morais você não tá vendo aí não quem verdadeiramente cria as fake news cadê então fica comprovado aqui que esse alixande morais ele simplesmente persegue a direita porque se ele fosse atrás de fake news lula estaria preso toda essa bandidagem petita estaria atrás das grades porque eles fazem fake news todos os dias todos e pessoal não é tipo aquela coisa questionável né porque existem questões que são questionáveis você fala caraca não eles criam coisas assim pablo marçal manda matar lula que porra é essa da onde saiu isso é mentira escancarada é mentira escancarada vamos lá porque tem mais vamos lá revelada ligação de bolsonaro com comando vermelho fake news isso está no canal do influenciador da esquerda tiago dos reis michele exposta foto de michele beijando outro homem em caos alvoroço está no canal do senhor tiago dos reis influenciador que segundo o estadão tem auferido lucro de mais de 500 mil reais por mês com a divulgação dessas mensagens e um último exemplo em relação a ele ao senhor tiago dos reis acabou pra ele anunciada a morte de bolsonaro situação piorou muito e não tem mais volta puta cara o cara o cara faz um vídeo dizendo que bolsonaro morreu mano o cara faz um vídeo dizendo que bolsonaro morreu bom isso aqui não é tão ruim assim porque também a direita faz vídeo dizendo que lula tá morto né então é mais ou menos a mesma coisa agora a gente tem o bolsonaro morto e lula morto os dois estão mortos pronto pronto aí pronto a direita diz que lula tá morto a esquerda diz que bolsonaro tá morto os dois estão mortos a gente tá aqui a esquerda apoia o lula que tá morto a direita apoia o bolsonaro que tá morto aí pronto a loucura dos dois dois lados fazer o que tudo bem é a loucura dos dois lados vamos lá isso está no canal do senhor tiago dos reis então voltando ao mapa da milícia digital que tudo nos mostra que paulo pimenta é o chefe da milícia digital do partido trabalhadores nós temos além dos influenciadores que participam do exército do whatsapp nós temos a própria secretaria de comunicação através da mega licitação em que como já mostrei pra vocês agências amigas do pt de modo muito suspeito ganharam essa mega licitação a maior licitação digital da história recente do nosso país que tem como um dos objetivos o monitoramento das opiniões do cidadão brasileiro e dentro da secretaria de comunicação essa estrutura que eu já comentei com vocês que nem george orwell poderia imaginar a criação de um departamento de direitos na rede e educação midiática e um segundo departamento de promoção da liberdade de expressão então nós temos uma estrutura montada uma verdadeira milícia digital cujo objetivo é ataque à democracia através do ataque a veículos de imprensa aliás o estadão que noticiou isso tem sido vítima de ataques orquestrados da esquerda desde o início do governo Lula e o segundo objetivo de atacar não só parlamentares da oposição mas atacar o cidadão comum que tem feito críticas ao governo e nós temos aqui uma série de mensagens trocadas dentro desses grupos de whatsapp como por exemplo esse aqui grupos de whatsapp que são organizados e coordenados pela clarice que dentro daquela estrutura organizacional é quem tem um contrato mensal com o PT e organiza essas reuniões diárias junto com uma pessoa que é da EBC então aqui em um desses grupos de whatsapp a dona clarice recomendando que todos da esquerda devem seguir alguns canais dentre eles o plantão Brasil que é o canal do senhor Tiago dos Reis justamente esse influenciador que eu mostrei agora para vocês as fake news que ele divulga e que tem lucrado mais de 500 mil reais por mês segundo o próprio Estadão aqui nós temos a reunião organizada pelo partido dos trabalhadores com comunicadores agências de publicidade e que também foi notificado senador Rogério Marinho que está aqui e que também foi divulgado pelo próprio Estadão como uma das reuniões para organizar todos esses ataques aqui pessoal nós vemos claramente que existe liderança você tem a liderança e você tem toda aquela hierarquia de realmente um gabinete aquilo tudo que o Alexandre de Moraes falava da direita é a esquerda é a esquerda eles tem o líder eles tem os soldados eles tem o dinheiro eles tem as plataformas eles tem tudo ali no gabinete do ódio para manipular as pessoas e ganhar as eleições através de mentira através de desinformação e agora mas Fábio peraí eles criaram o gabinete do ódio e através da mentira e da desinformação eles conseguiram ganhar as eleições botaram na cabeça do povo que Bolsonaro era zumbi que Bolsonaro era canibal que a Michelle Bolsonaro estava traindo Bolsonaro quer dizer conseguiram criar todas essas mentiras que Pablo Massal mandou matar Lula ou seja conseguiram botar todas essas mentiras para ganhar as eleições ganharam as eleições então o que fizeram desfazeram se desfizeram do gabinete do ódio não agora o gabinete do ódio serve para proteger o governo Lula e impedir que o governo Lula sofra um impeachment ou seja eles conseguem através mais uma vez da mentira dizer para as pessoas que está tudo bem dizer para as pessoas que o ministro que foi pego agora está sendo indiciado pela polícia é o ministro bolsonarista é o ministro bolsonarista que foi escolhido pelo Lula para ser seu ministro eu já falei para você várias vezes se a Janja ficar grávida o pai é Bolsonaro pode ter certeza que vão dizer que querem um teste de Nenek porque o pai é Bolsonaro porque tudo é culpa do Bolsonaro até mesmo o ministro escolhido pelo Lula é culpado o Bolsonaro o arrozão eles vão tentar buscar de alguma forma dentro da plataforma deles de dizer que a culpa é do Bolsonaro ou dizer como estão dizendo olha o governo Lula é bom ele fez o leilão do arroz quando ele viu que alguém estava querendo roubar ele desfez não, não, não ele faz parte da roubalheira ele é parte da quadrilha que estava envolvido nessa corrupção mas agora o trabalho deles é proteger o governo Lula por isso que eu digo para vocês a dificuldade para a gente simplesmente vencer porque nós estamos lutando contra alguém que também está lutando conforme a gente vai limpando eles vão sujando conforme a gente vai falando a verdade eles vão espalhando a mentira então não é tão simples assim como você pensa da gente da noite para o dia ter impeachment da noite para o dia o Lula cair não é assim porque existe uma luta do outro lado e é isso que nós estamos vendo aqui é uma coisa bem organizada para o mal e é isso que está acontecendo vamos voltar lá porque realmente isso aqui é muito interessante e a gente precisa compartilhar com todo mundo virtuais que eles têm promovido e aqui por fim nós temos rapidamente um exemplo dos grupos de whatsapp todos eles que são coordenados por essa estrutura pública financiada com dinheiro público numa mistura do público com o privado porque nós temos o partido dos trabalhadores com contratos de agência de publicidade com funcionários públicos como o da EBC que coordenam esses grupos de whatsapp que se utilizam de influenciadores para divulgação de fake news e que se utilizam desses grupos de whatsapp para dar capilaridade à divulgação dessas mensagens falaciosas mentirosas de ataque à imprensa ataque à oposição ataque portanto à democracia e a própria estrutura da secretaria de comunicação que através da mega licitação fez com que as agências amigas do PT ganhassem a licitação e que também criou ali dentro Paulo Pimenta essa estrutura orleana de suposta defesa da liberdade de expressão quando na verdade tem sido utilizada com esses três objetivos ataque à oposição ataque aos cidadãos que criticam o governo monitoramento das redes e ataque à imprensa portanto nós temos todos os pilares aqui de uma verdadeira milícia digital que tudo nos indica é coordenada pelo senhor Paulo Pimenta que foi ele quem idealizou e criou essa estrutura o PT os influenciadores a secretaria de comunicação licitações públicas dinheiro público a utilização de influenciadores grupos de whatsapp para ataque à democracia por isso que nós então estamos aqui reunidos anunciando que estamos nesse momento começando a coleta de assinatura para CPI da milícia digital do PT e denunciamos também ao ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais essa estrutura que a própria imprensa divulgou e nós estamos aqui consolidando para vocês denunciamos ao ministro Alexandre de Moraes essa estrutura de uma verdadeira milícia digital criada pelo Partido dos Trabalhadores e encabeçada ao que tudo nos indica pelo ministro Paulo Pimenta passo agora para a nova para o que tudo nos indica